Presidente da Volvo do Brasil, quanto tempo a gente teria esse caminhão autônomo em escala comercial aqui para o nosso mercado? Esse caminhão já tem viabilidade comercial. Nós tratamos isso como um projeto, primeiramente um veículo. Nós estamos preparados para fazer projetos maiores, para automatizar uma frente de trabalho ou todo um site. Nós também já vamos lançar uma primeira etapa disso, logo mais esse ano na FENATRAN, que é o Tracking Assistance, que vai dar para o motorista informações para que ele mantenha a precisão, mesmo em condições adversas, como por exemplo durante a operação noturna. Obrigado, Wilson. Obrigado.